Essa é a brincadeira da formiguinha levada A formiguinha que beliscou o meu bumbum Oi, o meu bumbum Quero ver todo mundo sentado Senta, senta, senta Batendo a mão no joelho no ritmo da música Vamos lá, criançada! Quatro, três, dois, um Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Essa formiga é muito levada No meu bumbum Deu uma beliscada Quatro, três, dois, um Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Essa formiga, custosa ela é Beliscou agora Foi o meu pé Foi o meu pé Quatro, três, dois, um Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Essa formiga é muito danadinha A minha amiguinha Beliscou agora A minha amiguinha A minha amiguinha A minha amiguinha Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Pode levantar, tem uma formiga no bumbum Ai, 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 formiguinha